A Polícia Militar em Rondas, ao bairro Jardim das Palmeiras, conseguiu chegar a uma residência que era usada como um ponto de tráfico de drogas. No local foram encontrados alguns jovens, sendo todos com passagens pela polícia, sendo maiores e menores de idade. Ainda na residência foram encontrados vários tipos de drogas. A Polícia Militar em Rondas, ao bairro Jardim da Polícia Militar em Rondas, ao bairro Jardim da Polícia Militar em Rondas. Uma certa quantidade de substância entorpecente análoga para a pasta base de cocaína, uma porção de maconha e aproximadamente 300 reais em moeda corrente. Qual foi o local da abordagem? Foi na rua das Braúnas, Jardim das Palmeiras. Aparentemente é um ponto de tráfico de drogas? Lá é uma boca de fumo conhecida por boca do Kiko, local este que constantemente tem feito a prensão de substância entorpecente naquele local. Tem algum jovem maior de idade, menor de idade que já tem passagens pela polícia? Maiores e menores. Ali todos eles têm passagem. Uns por tráfico, por roubo, furto, todos eles têm passagem. Além das entorpecentes, a Polícia Militar conseguiu fazer a apreensão de uma grande quantidade em dinheiro. As imagens são de David Ruba, Francia e Vieira, para o Sinopel, agora.